Jorar pra quê? Jorar pra quê? Jorar por você não dá Jorar pra quê? Jorar por você não dá Agora tudo é passado Já vai ser aqui comigo Jorar por você não dá Pra tirar você da minha cabeça Jorar pra quê? Jorar por você não dá Jorar pra quê? Jorar por você não dá 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 Acabou não dá mais Acabou nunca mais Morreu nunca mais Acabou não Zucker bem Nunca mais Acabou nunca mais Obrigado.